Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com duas mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e eu vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, aqui é o seguinte, pra ganhar o item aqui galera, você vai ter que ficar parado ganhando pontos, tá vendo? Eu tô ali com 10 mil Então, você tem que ficar parado pra ganhar um ponto aqui, certo? Se você ficar parado aqui por 30 minutos e ninguém se mexer, você ganha os pontos que você tá ganhando ali, mais um bônus de 20 mil pontos, beleza? Então galera, pra pegar esse item galera, é com ponto, é esse item aqui, pra você resgatar ele, é 100 mil pontos, beleza? Então galera, é isso, pra pegar ele, você vai ter que tá juntando 100 mil pontos pra tá resgatando esse item, beleza galerinha? E aqui está falando que quando você resgata, os seus pontos são cobrados da sua conta, certo? Quem quiser tentar pegar esse item, aí galera, eu vou tá deixando o link do item, link do mapa, descrição desse vídeo, beleza galera? Se andar lá, o pessoal tá andando lá, aí trava ali, ó, reseta, entendeu? Mas você tá ganhando pontos do mesmo jeito, mas se ninguém andar em 30 minutos, você tem um bônus de 20 mil, beleza? Então galera, é isso, vou tá deixando todos os links na descrição desse vídeo, pra quem quiser tentar pegar esse item, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui adiós e tchau! 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 Tchau!